E voltar para o segundo tempo, o que fazer no segundo tempo? Com certeza, a gente conseguiu um gol aí no final, vai ser importante aí para a nossa volta e acho que a gente percou um pouquinho na marcação, né? A gente errou ali, onde a gente proporcionou dois gols para o Marília. Então cabe ao professor Marília, ao professor Maculha, acertar o posicionamento agora para a gente retornar e conseguir. Cleverson, e pé direito! Gol do Guarani! Que golaço! Cleverson! Empata o jogo de novo, 19 minutos do segundo tempo. O Aranha ainda tentou ir para a bola, hein? O Aranha deve ter pensado que essa bola sairia, e ela entrou 2x2 em Campinas. Fomos blindados nesse segundo tempo com dois golaços, né, Jota? Olha a bola para o João Paulo, atravessada pela esquerda. Dominou na área, vai fazer o cruzamento, levantou. Olha só o toque na trave, na trave do Cleverson! O Clávio, a bola volta. João Paulo, novo cruzamento, bola desviada, vem para o lance, Giovanni! Olha o toque na trave! Gol do Guarani! Cleverson, camisa 11, depois da jogada do João Paulo pela esquerda, aos 43 minutos. Hernando Gaúcho tocou, Giovanni defendeu. E no rebote, o Cleverson completou 2 para o Marília, agora 1 para o Guarani. Cleverson, camisa número 11. Esse é Mário César. É um jogador que chuta bem da entrada da área, chuta bem de fora. Olha o Guarani tentando, Douglas! Finalização do Cleverson. Mais uma vez, Cleverson arriscando da entrada da área. Cleverson tem 26 anos. Uma das muitas contratações do Guarani para esse Campeonato Paulista. O incansável Maranhão. Cleverson. Devolução para ele, chegou, caiu, é pênalti! Cleber Abad marca a pênalti contra a Portuguesa com 23 minutos do segundo tempo. Pênalti, João. Uma jogada do Bruno, né? Tocando de calcanhar. Em sequência, o zagueiro não conseguiu tocar a bola e fazendo esse pênalti, né? O Rai chegou atrasado. Agora, o Guarani estava procurando essa jogada para o lado direito, né? O Estevam não conseguiu arrumar essa situação e acabou criando esse pênalti aí. Uma grande oportunidade aí para o Guarani. Levou da linha de fundo. João Paulo se mandou, puxou, levou na perna da direita, entregou para o João Paulo. Lá vem, cruzamento, botou para a boca. Gol do Cláudio, só de cabeça. Gol do Guarani! Maranhão está passando lá pela direita. Ela vem no meio. Belo toque do Cleverson. Chegada do Maranhão. Tocou para trás! E a finalização do Cleverson. Que transição bonita agora do Guarani, hein? Sim, bonita. Pela direita, né? Pegou ali o Volkswagen fora da posição. Agora, uma bonita jogada, né? Do Cleverson e a finalização foi por cima, mas a clássica da jogada foi bonita. Segunda torcida do Guarani. Cleverson, na frente para o menino Bruno, bateu, buscou! Felipe Piovesan, devolveu para o Cleverson. Ficou de costas para o adversário, ajeitou no João Paulo. Tocou no Cleverson. Felipe do lado dele. Passe para o Felipe Piovesan. Pé esquerdo, bateu firme. Foi desarmado. O Guarani parece mais a fim de jogo nessa altura. Aí o lançamento para a velocidade do Cleverson aqui na direita. Com ele o Everaldo. Cleverson botou na frente e chegou no fundo. Cruzamento é Henrique! E o César Domingo. Cleverson recebe habilidoso. Já deixou para o meio do caminho o Anderson. Olhou para a área, o Felipe Piovesan está por lá. Cleverson foi para a jogada, foi para o chão. Vamos ver o que está marcando ali o Marcelo Pietro Alfieri. Está marcando o falta e dando amarelo para o Thiago Couto. Olha aí a jogada do Cleverson. O braço ali do Thiago Couto no Cleverson. Mais uma vez para você conferir. O Cleverson no chão. Aparece para o jogo aqui o Maranhão. Colocou por baixo ali. Tentou o Cleverson. Estava esquisito para ele, mas ele ainda conseguiu bater para o gol. E assustou ali o goleiro do São Paulo. Ele bateu com dificuldade, meio imprensado ali. E conseguiu, assim, tocar na cara aí no segundo tempo. Vamos só acompanhar esse ataque do Guarani. Olha o Cleverson. Escapou na área, saiu o André Luiz. O ataque por cobertura. Atravessou na frente do Bruno. Esse é o Cleverson. Foi ali pelo meio. E o papel passa perto a bola do Cleverson. Veja de novo, olha. O Guarani tem que arriscar um pouco mais, né? Está chutando mais fora da área. Lembrar, né? Que está perdendo. O visitante vence por 2 a 0. Está bem na Copa do Brasil, mas mal no Paulistão o Guarani. Vai perdendo por 2 a 0. Olha que boa bola na ponta. Edson fez o cruzamento. A bola passou pelo Flávio Boaventura. O Cleverson sobrou com... O Maranhão briga. O Cleverson ganha o lance. E enfia uma boa bola para o Mário César. Valeu a luta do Cleverson. Fernando Gaúcho espera. O cruzamento é para ele, Anderson. Paiinha aparece para ele. Vem a bola no campo de ataque do Guarani. Vai escapando o Cleverson. Bola na linha de fundo. Vem o cruzamento para a área. Tira de qualquer maneira. Dá de pico o Eder Baiano. Ela cai aqui na esquerda. O Cleverson volta para fazer o domínio. Ganha o lance. Toca na frente. Aí o Dairo. Vai pegar de frente para a marcação do Ganat. É habilidoso. Saiu da marcação. Boa tabela dele. Para o Brasil. A primeira bola. Com 10 gols foi o artilheiro do primeiro Paulistão. Olha o Guarani. Cleverson ganhou na área. Insistiu. A sobra é do Cleverson. Vai trazer a equipe do Guarani para o contra-ataque. Vem na velocidade. Já passou Fernando Gaúcho. Está aberto o João Paulo pela esquerda. Primeira participação. Cruzou para a área. Vivo no Esporte TV. E na sequência tem o troca de passes. Como hoje também. Teremos o troca de passes. Cleverson. Olha que jogada fez o Cleverson. Colocou na área. Bruno Ribeiro. Essa bola... O Cleverson foi buscar essa bola no meio de campo. Chegou em velocidade. Fazendo a jogada individual. O Fernando Gaúcho tem que acompanhar. Não corre a Higher. Então, effectiveness. Aleluia! Tchaik. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto